Hendrik, nós enganamos o Real Madrid, desculpa falar, nós enganamos o Real Madrid, tô vendo a hora deles pagar a parcela de morte. Avante palestrinas e palestrinas e torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi. E eu sou o Luciano. E nós somos do canal Sociedade Esportiva Pai e Filho. Hoje, rodada de Brasileirão, Palmeiras e Inter. O Palmeiras tá indo visitar o Internacional lá no Beira Rio. Difícil. Jogo extremamente difícil. Dudu e Rony nem viajaram pro jogo, hein? É, rapaz. Mas vamos ver, vamos ver. Vai ser um jogo bom. Palmeiras aí tem a volta do Arthur, que não pôde jogar. Tem a volta do Murilo, com o titular na nossa zaga. E o Inter, que tem o Ener Valencia, que fez uma excelente Copa do Mundo. Tem a volta do Loco Tric. Enfim, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, por favor, que ajuda muita gente. Compartilhe com os seus amigos, que são secadores do Palmeiras, que são torcedores do Inter. Compartilhe com eles pra eles ficarem ligados também. E ative o sininho, que aí você fica por dentro de tudo. E não perde nenhum vídeo aqui do canal. Nosso Instagram aqui, ó. O Basso Sociedade Esportiva Pai e Filho. Beleza? E o jogo já tá pra começar. Os times já estão em campo, já estão escalados, como o Davi falou. E daqui a pouco a gente volta pra esse começo aí. O Palmeiras ainda tentando juntar os carros. Bola em jogo! Lá no Beira-Rio. Continua, continua, menino. Ops, meu! É onde tinha que estar o menino ali. Gol! Gol! Não acredito, mano! Olha o gol que o Veiga perdeu, cara! Boa jogada trama do Palmeiras. Na pequena área, mano. Isso amou, cara! E não tinha impedimento. Gabriel Menino, aí, ó. Quase gol dos caras. Boca aberta. Abertão vai espalmar. Ai. Abertão! Defesaça! Mano do céu! Põe falta no Arthur, viu? Espetacular, mano! Fim de primeiro tempo. O juiz acabou o jogo porque falou aí, é muito ruim. Putz, esse jogo ruim, cara. Uma chance pra cada lado e só. Nossa! Daqui a pouco a gente volta aí com esse... Se eu não dormir, né? Com o segundo tempo. Estamos de volta aí pro segundo tempo de Palmeiras e Inter. Na realidade, Inter e Palmeiras. Primeiro tempo muito ruim. Apesar que o Palmeiras perdeu uma chance incrível. O Inter teve uma cabeça numa defesa espetacular do Everton. Mas o jogo é fraco, hein? Vamos ver com o segundo tempo o que vai dar aí. O Palmeiras sendo o Dudu e o Rony se tiram muito. Apesar que com eles também estavam jogando mal já. Comece o segundo tempo. Olha o Gabriel Menino. Deu certo. Perdeu o gol, mano! Tá louco, velho. Olha o gol de interno, mano. Gabriel Menino. Não sei se ele estava contando com essa atrapalhada da defesa do Internacional. Dá um tapa de nada e espera o pênalti, cara. Vamos lá, Murilão. 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 Sai, João. Sai daí, João. Puta, bateu no goleiro, cara. Não acredito, mano. O cara pegou num susto, velho. Olha, mano. Esse gravado pegou num susto, velho. Vem mostrando a firmeza. Ué, Arthur, pode ir na área, Arthur. Vai, vai escorrer. Pum! O defesaço do... Foi o melhor jogador do Inter. O João. Pra se consagrar. Decepcionante esse jogo. Decepcionante. Jogo horrível. Horrível. 0x0. Palmeiras numa fase, assim, horrorosa. Não consegue fazer nada. Entre que nós enganamos o Real Madrid. Desculpa falar. Nós enganamos o Real Madrid. Tô vendo a hora deles pagar a parcela de volta. Pegar o dinheiro de volta. Por isso, teve até algumas chances aí. Gabriel Menino. Veiga. Um chute do John John. Uma defesa no susto. Do John, no cabeçado do Nourinho. Pra mim, o Palmeiras não jogou bem. Não jogou bem. Mas, ainda assim, foi superior ao Internacional no segundo tempo. Internacional não conseguiu criar. Mas, o Palmeiras também com a ponta. Aria, tal, uma beleza, hein? Sempre tá louco. Nossa. Beleza, então é isso. Obrigado por estarem até aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra que você possa receber notificações. E vai deixando um like aí. E compartilha com seus amigos. Realmente com a Almeida e torcedores do Internacional. Beleza? Um grande abraço a todos. Beleza! Um abraço e dirigido do Nato Vestiário.